Em 2023, realize seus sonhos com o Super Saldão de Ano Novo do Pescador de Ofertas. Vai casar e quer montar uma casa nova? Vai morar sozinho? Tá pensando em abrir um negócio? Seja qual for o seu desejo, o Pescador de Ofertas está sempre com você pro que deve é. Você encontra tudo aqui com muitas vantagens. Tem 20% de desconto no pagamento com o Pix. Tem 10% de cashback com o pagamento do UAMI. E tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Aproveite o Super Saldão e vem fisgar com a gente. Economia é aqui, ó, no Pescador de Ofertas. Aproveite o Super Saldão.